Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. O meu nome é Jéssica, para quem ainda não me conhece. E hoje eu decidi fazer um vídeo da minha maquilhagem com 15 anos e da minha maquilhagem atualmente com 21 anos. Então eu vou dividir a cara, este lado vai ser para 15 anos e este lado vai ser para 21 anos. E então, bora lá! Então pessoal, é o seguinte, a minha maquilhagem com 15 anos, que eu já me achava uma master da maquilhagem, literalmente. A minha maquilhagem começou por ser uma maquilhagem tipo, com muitos azuis, com muitos roxos, muito lápis azul, muito lápis preto, muito lápis verde, sombras azuis, roxas, verdes. Olha aí, a sério, era assim uma coisa bizarra. Enquanto ao eyeliner, que eu na altura comecei a querer aperfeiçoar, porque a minha mãe na altura tinha-me comprado um eyeliner da Maybelline, que foi o meu primeiro eyeliner, que era um eyeliner em gel e vinha com o pincelzinho e tudo. Eu comecei a usar esse eyeliner, só que eu na altura ainda não sabia muito bem como é que havia de fazer. Eu fazia todos os dias de manhã e então ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando o risco do eyeliner. Só que na altura, quando eu comecei a fazê-lo, o eyeliner era muito grosso, o risco era muito grosso. E ficava assim uma coisa que eu hoje olho para aquilo e vejo, oh meu Deus, que horror! E na altura eu adorava e achava que era uma coisa wow a fazer a maquilhagem. Então é isso. Portanto, vou agora dividir a cara e vamos ver o que é que eu usava. Porque eu tenho aqui um produto que eu usava, que é este aqui, que é a base. Eu não sabia qual era o meu tipo de pele, eu sabia que a minha pele era muito oleosa, extremamente oleosa. E só que pronto, era aquilo que a minha mãe me apresentava, era a maquilhagem que a minha mãe me apresentava e na altura eu não ia ao YouTube, não ia a lado nenhum assim dizendo. E então, esta foi a primeira base que eu utilizei, que é a da Essence. O packaging é novo, tipo, é nada a ver com o de antigamente. E este era número 15, porque é a base da minha mãe, minha mãe até hoje usa esta base, nunca mudou. E eu na altura utilizava a cor 10. Então, vou dividir aqui a minha cara com o lápis preto. Eu hoje não vou usar o lápis preto. Então pessoal, na altura quando eu me maquilhava, eu não utilizava nem Beauty Blender, nem pincel, nada disso. Era tudo com os dedos, basicamente. E então, eu simplesmente aplicava assim na mão, está-o ver? E punha, tipo assim, com os dedos, tipo, nada se passa. E isto hoje em dia não é assim que funciona. Isto dá-me uma agonia, dá-me uma agonia profunda. Eu na altura tinha muitas verbulhas, mesmo muitas verbulhas, porque lá está, era o pico da minha adolescência. E eu tinha muitas verbulhas, eu queria disfarçá-las e pronto, era assim. Eu nem dava palmadinhas, nem nada. Era tipo assim, só arrastava assim a base. Portanto, eu estou-vos a mostrar literalmente como eu fazia. Base aplicada deste lado, eu não fixava a maquilhagem com pó nenhum, ok? Eu hoje fixo tudo, hoje não. E hoje... Ai... 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 Um bocadinho. Conselho do dia. Nunca, mas mesmo nunca, se maquilhem vestidos. Já prontos para sair de casa, porque pode correr mal e acabou de correr mal. Então, já, estou chateada. Estou a brincar. Mas pronto, continuando. Então, vou aplicar aqui a base. Esta aqui é da Infallible 24 Hour... Não, Fresh Wear 24 Hour, uma coisa assim. E então, claro, hoje em dia é impensável colocar a minha base com as mãos. Por isso, utilizo a minha Beauty Blender. E outra coisa que eu não fazia quando me maquilhava era... Antigamente, não é? Era espalhar a base para o pescoço. E hoje, espalho a base para o pescoço. Eu vos disse, pessoal. Eu, na altura, não fixava a pele. No entanto, eu hoje faço isso. E faço com este compact powder, este pó matrificante da Essence, que é o 02 Soft Beige. E eu gosto bastante dele. Ele é a 3 euritos. E é muito fixo. Pronto, é isso. Mas agora, então, depois de tudo fixo, vamos, então, passar para as sombras. As sombras, como eu já vos tinha dito, eram azuis e roxas e verdes. Só que eu estava a pensar fazer uma com sombra azul. Só que eu não tenho aqui sombra azul. Ai, isto hoje está muito fixe. Porra. Mas, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou, então, aplicar sombra roxa, como eu aplicava antigamente. E eu lembro-me que tinha, assim, uma roupa bem esquisita. Porque, opá, sério. Eu usava, eu era capaz de usar, imaginei, umas calças florescentes roxas, com uma camisola roxa. E era capaz de usar também umas calças florescentes rosa. Tudo assim. Era uma coisa muito bizarra. E o mais bizarro de tudo é que eu usava só a sombra por toda a pálpebra. Não havia aquela coisa de pôr branco e depois colocar... Estão a ver aquele degradê? E se não existia? Era toda a pálpebra. Assim, uma coisa muito bizarra. Esta sombra, como é muito escura, eu vou aplicar o branco por cima para ver se ela é clara um bocadinho. Porque eu não ia assim, então, com uma maquiagem tão forte para os olhos para a escola. E agora vou pôr branco por cima, só para ver se é clara, só um bocadinho. Que era tal e igual como eu usava. Pronto, está melhor. Agora vou fazer, então, eu olho atualmente. Agora é muito diferente. Eu coloco, então, o branco aqui, no canto interno do meu olho. Já deixo aqui um medidizinho no canto. E depois pego no roxo. No roxo, ai que parva. No castanho. E coloco aqui, no cantinho. E esfumo. Que isso de esfumar antigamente também não existia. Porque eu não usava estes pincéis. Eu usava pincéis daqueles, tipo... Apá, não vos sei explicar. Aqueles pincéis que são, tipo, borracha, estão a ver? Não vos sei explicar. Aqueles pincéis antigamente que tinham duas... Que tinha duas... Aqui tinha um pincel, tipo assim, e aqui tinha outro. Não lembro como é que esses pincéis são. O eyeliner que eu utilizava era em gel. Eu até hoje uso em gel. Mas este já é da Kiko. Se bem que eu usei durante muitos, muitos anos aquele em gel. E então, agora eu vou passar para a parte aqui do... Do eyeliner de 15 anos. Que era um eyeliner bastante grosso e com o biquinho muito, muito curtinho. Portanto, eu aplicava assim. E pronto, pessoal. Era literalmente isto que eu fazia. Só isto. Tipo, não havia aquela coisa de colocar o eyeliner, tipo, aqui para o fundo. Nada disso. Era só isto, assim. Uma coisa muito... Muito rápida. Por isso é que eu era muito rápida a fazer o eyeliner de manhã. Eu esqueci de vos dizer. Uma coisa que eu fazia muito, mas mesmo muito, era colocar aqui o eyeliner também. Aqui em baixo do olho. E depois esfumava tudo. Tipo, literalmente, e juntava, tipo, imagina. Juntava assim. Pessoal, era literalmente isto. Tipo, assim, tudo junto. E este aqui, mais normal, não é? Tipo, meu Deus do céu. Bem, agora vamos passar para as pestanas. Na altura, eu usava um rimel da Essence. Que é desta marca aqui. Só que em vez de ser o Big Lashes em azul, porque este é à prova de água, era o vermelho. Pronto, que era o normal. Mas depois passei a utilizar a mais querida Catrice, que mantenho até hoje. Portanto, esta parte aqui eu vou passar assim à frente. Sente para a pele. Eu, antigamente, eu não usava nada na pele. Tipo, era só a base e mais nada. Hoje em dia, eu utilizo o iluminador e o bronzer. E estou a tentar abrir o iluminador e já consegui. Pronto. O iluminador que eu uso hoje é este aqui, da W7. Gosto bastante dele. E aplico normal, assim. Se calhar daqui a não sei quantos anos vou dizer, oh my god, que raio de maquilhagem. Pronto. Só aplico mesmo assim. E aqui na ponta do nariz também, que há uma coisa que eu não fazia antes. E aqui no lábio, que estou a pôr mal, mas ok. E utilizo hoje em dia o bronzer. Ah, uma coisa que eu usava muito era o blush. Exatamente. Eu usava o blush na altura. Que eu adorava usar blush. E vou agora buscar um blush parecido com o que eu usava. O blush que eu usava sempre era assim, em tons de rosado. E hoje é uma coisa que é, para mim, impensável fazer, é utilizar blush. Porque para mim não dá. Então vou pôr aqui um bocado. Tipo... Eu também não gosto muito dessa paleta. Mas se eu fosse querer eu fazia isto. E eu punha bué blush. Tipo, bué. Vocês não têm noção. Eu usava mesmo o blush como se fosse um contorno. Então era assim uma coisa bizarra. Já. Era muito bizarro. Estão a ver? Às vezes eu chegava à escola e, tipo... Ou antes de ir para a escola, a minha mãe tirava-me, tipo, o blush. Tipo, o exagero que eu punha. Estão a ver? Era só isto que eu usava. É uma coisa horrível. Eu hoje, ah, não tenho coragem para usar blush. Desculpem lá. Não consigo. Agora vamos passar para os lábios. Ainda faltam as sobrancelhas. Eu não me esqueci delas. Mas vamos passar para os lábios. Até os batons que eu utilizava antes eram tudo glosses. Eu odeio glosses. Eu hoje não consigo usar glosses. Mas eu usava, tipo, estes glosses assim, cor de rosa. Tanto que este é da minha mãe. Porque eram sempre tudo influências da minha mãe. E então eu hoje em dia não consigo usar glosses. É uma coisa... Ah, real. Não consigo. Ok. Era tipo isto. E agora... Desculpa eu estar a olhar para ali por abaixo. Mas é onde está o espelho. É onde eu consigo ver. Agora vou utilizar... Hoje em dia... Hoje... Hoje em dia eu já utilizo batons matte. É os meus preferidos. E vou buscar um que não está aqui. Então, pessoal. Já tenho aqui o meu batom matte. Como vocês veem, hoje em dia eu uso mais nudes. Antigamente eu usava muito cores coloridas. Era uma coisa bizarra. Mas eu adorava-me. E era muito a influência da minha mãe. Porque lá está. Foi ela que me... Que me pôs em contacto com a maquilhagem. Então hoje para mim batons matte é tipo vida. Pronto. Agora quanto às sobrancelhas. Neste unice que eu vou mexer. Porque eu não fazia as sobrancelhas. Aliás, eu não fazia mesmo as sobrancelhas. Com pinça, com cera. Não fazia. E pronto, pessoal. Acabei agora de delinear a minha sobrancelha. Este foi o resultado final. Como vocês podem ver. Este é o lado em que eu faço hoje. E este é o lado que eu fazia com 15, 16 anos. Parece que acabei de vir dos anos 80. Pronto, pessoal. Então foi este o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Sigam-me nas redes sociais. Como o Instagram. Porque é a rede que eu mais utilizo. Que eu vou deixar aí todas as redes sociais. E mais algumas. Não se esqueçam de subscrever o canal. Porque é muito importante. Ativar as notificações através do sininho. E para darem o vídeo. E se quiserem comentarem. E fazer o vosso gosto. Então, é isto. Vemo-nos no próximo vídeo. E muitos beijinhos. Tchau, tchau.